Por que ele fez isso, irmãzinha? Por quê? Por que ele não nos amava? Por que ele não pensou na gente antes de fazer isso? Por quê? Ele nos amava muito. Tinha muitos problemas. E infelizmente procurou o caminho mais fácil. Mas por que ele não lutou assim como você faz todos os dias? Por quê? Porque nem todos são iguais. E você tem que ser muito forte. Porque a minha hora está chegando. Não. Sim. Minha mãe e você vão ficar juntas e devem se apoiar muito. Mas eu preciso de você. E eu não quero que você vá... É uma realidade. E temos que aceitar. Mas, Angélica... O seu pai perdoou você. Ele estava muito arrependido de tudo que ele fez. E pediu para ser perdoado. O meu pai realmente me perdoou, mãe? Sim. Sim? O Joaquim fez muitas coisas ruins. Mas de uma coisa eu tenho certeza. De que ele nos amou. Nós três. Nos amou com toda a sua alma. E o óano foi para você. Olhe? O que ele me perdoou? A sua得 anhém? Não! Não vámos presumindo